Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Luber Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece o meu canal, o canal Luber Game, onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem, passar é conhecer, para aqueles que já conhecem, matar é saudade, os demais apenas verem um noob jogar, e a maioria das vezes é realmente vendo um noob jogar. Tem lives aqui no canal, só vocês dão uma olhada e uma conferida nas lives aqui do canal, e se você quer conhecer o canal, eu recomendo a aba playlist, o canal, aonde que lá está bem catalogado, bem organizado lá, com certeza você vai achar um game ou uma categoria de game que você goste ou que lhe interessa, ok? Trazendo para vocês um RPG, RPG mesmo ali, bem profundo mesmo, que é o Definite Orange Sim 2, jogando no PC, então vou mostrar esse game para vocês aqui, vamos começar, vocês querem ver a gameplay, né? Vou botar a história, um jogador, modo história, tem vários mods, tá vendo? modo navegador, clássico, temático, modo história bem vindo pela diversão e fantasia, mas não pretende ser um desafio muito duro bem vindo pela diversão e fantasia, a tradução não está 100% para a gente, mas dá para entender um pouquinho vou tentar entender assim, esse jogo não tem legenda em português, tem que abaixar a legenda, infelizmente não tem legenda em português, jogo de RPG sem legenda em português é complicado eu já fiz alguns aqui, alguns gameplays de RPG, canoa espanhol, inglês, mas para isso eu uso o recurso que é o app do celular, o Google Tradutor e nesse Google Tradutor eu vou lá e traduz o jogo, já fiz vários gameplays mostrando como é que é isso, então aqui ó, a criação de personagem, na tela de criação de esse personagem pode selecionar um personagem com origem ou criar um herói personalizado, tá ok com Deus que temos aqui ó, fundo, origem, príncipe vermelho persegue você a infâmia, é um guerreiro, um general brilhante, exilado do seu impérito por tratar com demônios, apesar de sua queda em desgraça nega-se, rendesse você, o trono voltará a ser seu espetidão, sofisticação, classe inicial, vamos aqui, as origens né, temos outra aqui ó, a sebile, não voltará a ser escrava, ainda leva cicatriz vivente que seu homo usou para dominar você, convertor papo, apertidão, aqui ó, você pode escolher a classe aqui, você pode escolher aqui a raça, você vem aqui e escolhe a classe, ó, mago de batalha, clérion, não, classe inicial, é, conjurador, encantador, lutador, inquisitor, cabeleiro, não sei, metaformo, navegador, pícaro, pio sombrio, montarasa, igual falei, o jogo não tá 100% traduzido em português, mas tá uma mistura de português com espanhol, mas dá para entender, bruxo, mago, há uma diferença entre bruxo e mago, né, nós temos aqui ó, o Ifán Bémez, que é um lutador do exército de Lucian, e perdeu a fé em uma guerra que se cobrou vida de inúmenos inocentes, então tá aqui ó, classe, posso escolher, acho que tem a mesma classe, deixa eu ver quantas classes tem, mago, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 com mais um aqui ó, esse aqui é o terceiro, a fera, palhaço de uma rebelião contra a rainha, quase destruiu você completo, é um anão né, seria um anão, terceiro aqui, quarto, é um luxo, é uma artista, uma estrela, uma profissional da música, um infanteria de todas as classes visitantes, você pode ser, então a classe inicial são catorze, aqui tá no quarto, quinto é o Fanny né, observe aqui ó, uma caveira né, ao acordar seu mundo tinha desaparecido, é o último de sua espécie e oculta-se depois de uma máscara encantada, cinco, seis, não, esse aqui é um anão né, o outro era, também era um anão né, mas não sentem um profundo amor por sua pátria, são vivientes seguidores de sua rainha, seis, sete, o elfo, tá, as noles e os elfos estão escritos na carne, na carne, sete, oito, os humanos, temos os largato, oito, nove, dez, morto-vivo, agora são eles, humanos mortos-vivos, largato morto-vivos, nossa tem uma infinidade, príncipe vermelho, vamos escolher os humanos como eu sempre escolho, vamos lá, é muita classe, muita raça, vamos ser um bruxo ou um mago, vamos ser um mago, certo, deixa ver se tem como mudar o nome, tem, deixa eu ver aqui, a classe inicial já coloquei aqui ó, tá mostrando aqui ó, mago, inteligência, constituição, biroquidético, geomante, sabedoria, aspecto né, posso mudar também, não vou mudar porque pode ficar muito longo, entendeu? bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, você não está tentando escapar, encontre seu maker, tá a voz do guerreiro que é mais imponente, habitidão, tá vendo? o nome, é, aptidão determina é, as características únicas de um personagem, mulher de aptidão que se complementam bem com as aptidões e atributos personagens, etiqueta, tá aqui ó, sua origem, E aí eu entendi e aí eu posso colocar a origem do o meu é um místico botar uma tesoura o místico né e botar aqui um místico posso ter mais de uma posso um nobre acho que não posso colocar mais não e selecione seu instrumento de origem e vou deixar isso mesmo vou começar e está seguro que tem acabado de pessoa personagem o lorian estude apresenta eu falei o jogo não está 100 porcento é traduzido né mas se tiver pelo menos oitenta porcento já tá bom e aí e aí e aí eu tive a informação que esse jogo tem bastante quest quest secundárias é não como todo jogo de RPG não adianta ir direto para as missões principais se você não tiver forte você não vai derrotar os inimigos mais forte com certeza não vai me informei eu falei muito sobre esse jogo eu estou postando uma série de jogos de RPG aqui no canal tem uma playlist só com jogos de RPG para quem gosta de jogos de RPG quem tem curiosidade de RPG beleza também eu indico agora quem não gosta de parar ficar pensando raciocinando que geralmente jogos de RPG são longos são cento e poucas horas e vai com várias decisões eu não recomendo jogo de RPG para aqueles que querem terminar rápido fazer as coisas mais rápido quanto mais o RPG fica mais raiz mais clássico mais aprofundado mais diálogo ele tem e mais você vai se frustrar para aqueles que não tem a aptidão para jogos de RPG RPG bem bem seleto mesmo eu sou noob no jogo de RPG não não sou aprofundado mas eu sou um cara que gosta de jogos de RPG e tenho paciência para ficar lendo lendo direitinho Messi Silva ainda anda um pouco aturdido é isso mas aturdido ei tranquilo não demorar em passar o efeito do efeito do sedativo né vou continuar aqui ver pouco a pouco que não há pressa quando recupere tempo sobre sobe me ver analisar analisar vai lá então foi um sonho segundo eu fiquei sabendo você pode interagir demais com todos os cenários eu não lembro que eles não me lembro que eles não me lembro que eu não me lembro que você interage muito com os cenários muito vou botar um pouco escritório não tem nada tá vendo muita coisa para interagir tá fechado ou tá aberto fechado também não tem loucunha essa para abrir é aqui em cima aqui ó tá vendo é aqui ó tá vendo é aqui ó vamos subir eu acho que subir não é por aqui não deixa eu ver aqui para mover objeto clique sobre ele e arrasto tá vendo você até isso você faz ó você pode colocar uma barreira na frente aqui ó caso numa batalha com inimigo se você der um clique você abre se você segurar arrastar ó olha só que interação ó tirei do caminho ó entendeu posso colocar aonde que eu quiser assim dentro da alimentação do jogo posso colocar até em cima desse barril deixa ver se ele fica não posso colocar para lá e pronto muita interação vamos vamos jogos que você tem interação com o cenário ovo de galinha pulsar aperte para ser aperte I aqui é isso é o inventário ó esse é o inventário todo o que recolhe se alojará nele é clicar né pulsar o mouse que eu falei ele tá apenas 80 se tiver 80% traduzido para mim já tá ótimo porque jogo de RPG tem que você tem que entender os diálogos sobre os objetos do inventário para averiguar o que pode fazer com eles ó entendi ó tá vendo pobre frango teve que passar falar por culpa disso ó uma mochila você pode pegar a roupa alguma coisa que eu trazer para cá ó você clica ó tá vendo se quiser que ele coma alguma coisa ou carrega alguma coisa nesse caso aqui não vem olha só força destreza inteligência constituição memória aptidão dano 2 menos 4 também tá só a roupa que ele tá aqui ó ele tá com um colar de prisioneiro prisioneiro aptidão ali ó termina termina as aptidões determinam o que o seu um personagem pode fazer e como é bem fazê-lo tá vendo aqui ó a distância aumenta o dano e a probabilidade crítica ao usar o arco tá vendo aqui ó a defesa a defesa o colar o antifuente não pode desequipar esse colar aqui ó aqui ó aplica fonte bloqueia tal nível 1 este robusto colar transborda energia em seu interior a uma magia muito poderosa e isso aqui é um inventário temos a personalidade né aqui ó ó ó outra habitidão os habitidões são qualidades únicas do personagem ele é um rpg eu falei etiqueta tá vendo ó humano místico nobre homem ele é ele é um rpg aprofundado vou apertar o i de novo aqui estamos apertando o k é o que ah tá habilidade disponível tá vendo ó golpe fóssil é inquisição não ignição né opa beleza aí vai pô beleza vamos ver o g que que é para criar ah painel de criação eu posso criar coisas aqui ó tá vendo aqui ó essa é uma tela de criação seleciona objeto ou arraste as manhuras de criação e seleciona seleciona combinar quer dizer fazer né as combinações válidas se acrescento a um livro de receita então se tiver um livro de receita eu tenho que fazer a combinação aqui criar ó aqui ó no momento aqui ó poço só não varinha teria que ter isso aqui não tem porções mas tá vendo ó fazer porção de inteligência menor tá vendo tem aqui os de acordo que você vai pegando os livros eu creio que de acordo que você vai pegando os livros tem as funas também você vai é podendo criar fabricar suas coisas mapa mundo é o m eu achei legal que assim o menu tá tudo ali embaixo ali ó embaixo tanto inferior na parte inferior do jogo tem toda a a guias rápido né já mostra direitinho as coisas você apertar poções aqui ó de cura seis um usa magia depois vou ver se é isso mesmo é só fazer um teste para não gastar mana né eu tô aqui ó diário até agora não pareceu uma missão e vamos lá acredito que seja subir e aí 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 a serra está fechada essa fechadura parece complexa deveria procurar a chave e aí 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 é bom subir lá vou falar com ela para dar continuidade a e aí e não tem uma passagem essa passagem que aonde aí a que é que tá fechada para abrir uma alavanca que vai abrir aqui essa e aí apesar que tá meio estranho aquilo ali e aqui eu tenho que achar a chave a chave deve estar em algum lugar e aí e aí o olho e ver se esse objeto aqui eu consigo carregar consigo ver ó ó que interessante ó peguei o balde né vamos lá no inventário ó isso aqui é interessante ó e aí 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 é e aí aí e aí e aí e aí eu preciso sim aqui ó e aí Deixa eu ver se esse balde aqui dá para fazer isso, tá certo? Não, não dá não, tá bom. Esse é um balde não. Apesar que...vamos lá. Se por acaso você é uma pessoa que não tem muita paciência, vou colocar aqui em cima. Jogo de RPG não é para você. Muita coisa para ler. Segundo, deve sair. Vou sair. Duas atualizadas no diário. Começa a crônica. Duas crônicas. Vamos lá ver o diário. Vamos ver o diário. Não, não é esse diário aqui não. O diário tá aqui ó. Não. Livro, chaves, ingredientes, objeto mágico, equipamento, não tem nenhum. Só tem a porção. Objetos mágicos são esses aqui. Olha o diário aqui ó. Águas turbulentas aqui ó. Recupere o tempero e tempere e dirija-se a cobertura superior. Ok. A ordem divina prendeu-nos por seus feiticeiros da fonte. Espero na ilha da prisão oriental. Calor abaixo do beck. Encontro alguém que ajude você a tirar você o colar antifuente. Minha capacidade estão limitada por um colar mágico que não... Acho que eu vou colocar essa missão aqui ó. Marcar como ativa. Mostrar missões. Encontrar alguém. Tem essa aqui também ó. O que é... O que é na verdade se trazem entre as mãos e os mestres. Hora do fio de luz Alexandre. Os mestres das ordens divinas estão reunidos a feiticeiros da fonte. Envidou-se. Capítulo, templo, não sei o que é tipo uma história. Templo alegre, diabo papá. Ativas, arquivadas. Vamos lá. Falou para encontrar com ela. Vamos encontrar com ela aqui. Vou falar com ela aqui ó. Já está pronto. Espero que não esteja muito apertado. O colar digo. Tudo tranquilo. Todos os cães costumam... Socorrer tá beleza. Enquanto seu seguinte parada será mestre. Todos os passageiros têm que estar registrados no manifesto do barco. E ele é quem encarrega dos registros. MacWilliam. Na etiqueta águas, não é nada. As etiquetas determinam as opções que terá disponível nos diálogos e a forma do que o mundo interá... Interactua. Ou impactua. Interactua mesmo. Com os membros do seu grupo. Os personagens... Personalidade têm... Etiquetas de raça, sexo e profundidade. Os personagens com origem têm sua própria etiqueta de origem. Tá. O encontro... O encontrará... O encontrará... O encontrará ao outro lado dessa cobertura. Na... Habitação do Oficial. A tira de coisas que rodeiam o meu... O seu pescoço mutilmente. Que diga que por não colar... Agora que você acordou... Gostaria de banhar... Dizer... Chame o servente... Esse aqui ó... Nobre... Hábil... Dizer que teve um longo pesadeiro sobre um barco navegando pelo rio morto. Mas... Você não... Finalizar... Vamos colocar esse aqui... Eu quero que tira... Para minha tranquilidade... Vem nesse meio... Por que não tenta lançar... Um feitiço na ponte do seu... Para passar... Recordar uns grandes poderes... Que se forma no seu interior... Os que tinham antes... Que capturasse você... Ah não... Esse aqui é... Ele tá falando... Poderia ser um truque... Não... Vamos fazer... Não... Eu vou fazer... Uma corrente de magia surge... Em seu interior... Isso ali... Depois... Rompe-se... Voltar-se... Do da alma... Com a chuva sobre a terra... Olha... Tem um narrador... Olha... Olha a concentração... Na sua face... Tudo vai... Mas não tem resultado... Calor baixo do polar... Ah... Impede que eu use a fonte... Claro... A sua... E o todo mundo... Nossa... É só uma ameaça minha... Do resto do mundo? Vamos ver o diário... O mapa, né? Maravilha... Maravilha... Ele que vim aqui, ó... Esse aqui sou eu... Dar a volta e vim aqui, ó... Marcar a missão... Localização... Tá... Vamos lá... Para a missão... Águas turbulentas... Encontro alguém que ajude... A minha capacidade está limitada... Por meu colar... Mágico... Que não... Me posso tirar... É... Não posso tirar agora... Então não adianta, né? Caralho... Abra a porta, filho... Esse é um tipo de magia... Muito rara... Quem é esse aqui? Mestre... Messe Walter... Ih... Atitude minha... Me reprimiu... Tá em vermelho... É roubar... Viu? Aqui, ó... Vi as mãos aonde possa ver... Tá vendo? Tá vendo? É um tipo de magia... Não é? Tá vendo? Eu quero que isso... Acabou... Nessa proteção... Estamos extremamente interessados... Sem calme de vermelho... E seguimos a raça... Que fez isso... Gente... Ficando ali... Que ela não... Era a protetora... Desse homem... Sim... Uma captura... Vamos finalizar aqui. Porque o objetivo da missão não é essa né. Estou bem distante. Eu tenho que passar aqui e vir para cá. Pro caminho errado. Posso aproximar bem aqui para andar. Faz ponto de visão maior melhor né. Vamos ver aqui o mapa. Mapa. Tem que vir aqui ó. Furar o cara né. Não, isso aqui é onde eu estava. Essa aqui é onde eu estava. Não, já abri já. Não entende nada do que diz esse animal. Se tiver aptidão amigo dos animais. Poderiam manter uma conversa interessante. Ah, se eu tivesse. Ah, tá. A ovelha lança você. De uma mirada hostil. Ao mesmo tempo em que sacode-se a lama. Seus olhos quase retangulares. Aparece janelas ao vazio. Com uma de suas piadas tal. Dá você para o lugar e tal. Cara, até um animal. Não abre. Não abre. Pera aí, ouro. Vou ter que pegar uma chave. Não abre. Não abre. É verdade. Rato. Para arrastar e mover. vamos ver a janela de inventário do recipiente aqui não tem nada para pegar a exploração já vi tudo que é exploração tem que explorar o local lá é tão pequeno feitiço pequeno aqui ó para ler livros ou anotas anotas ou anotações abre o inventário e os objetos e não viu onde tá esses livros e anotações daqui ó Durante o ensaio do tempo tenho visto a fonte uma parte virtuosa da sociedade civil no entanto não precisamos nos remontar para o além dos tempos do rei da fonte para compreender o cálcio que semelhante magia pode chegar de saca Beleza e chover que negócio que eu tava vendo é só tá crescer examinar olha eu posso examinar tá ó eu não sei por que que eu não tô conseguindo E aí e rececado o negócio do da magia e mais ouro e esse jogo tem um mundo aberto tá e é bem grande e esse começo de história aqui parece tá bem limiar mas não tá e não é E aí e vamos atrás do cara lá e lá tá trancado os pichos trancados, tem alguém que encontrar outra saiu e aí e aí Sandy, Pauli, tudo com a coleira, deixa eu ver ou não Tudo mostrando no mapa que dá para conversar. Aqui não. Legendas. Fique para colocar o marcador. Mantenha um rastado para mover o mapa. Ah tá. Vou colocar o marcador aqui não. Aqui ó. Mestre William está para frente. Estou aqui para o registro. Bem bem bem. O Mestre William está para terminar o último. Você está bem bem até agora? Foi o bem por enquanto. Foi isso bem por enquanto. Bem passado por coisas piores. Perguntar se estava ali em porta. Perguntar se estaria bem meu. Estar lá com o cão e atrapalhado será? Não pode passar William. Se baixará cedo. Obrigado. Finalizar. Pronto. Quem é William? Esse aqui não é? Mestre William esse aqui ó. Estando no centro da sala vi uma feiticeira de fonte olhando arrogantemente e há um par de mestres nervosos. O narrador ele conta a história. É fantástico isso. Eles estão apontando como uma balesta. Uma besta né. Em direção a essa feiticeira enquanto um oficial interroga. O William. Então admite que foi quem matou esse pobre homem? Sim. Assim foi. Mas evidentemente esse sozinho foi o princípio. Tira a cabeça e olha diretamente no seu... Está vendo? Narra o que está falando. O narrador narra a história para você ó. Nível 5. Eu estou no nível 1. A outra pessoa cuja vida deve terminar. Pô, está falando isso para mim mulher? A Windengo. Pô todo o céu. Essa mulher está louca. Com certeza está louca. Você aí. Sorcerer. Ei. Você feiticeiro. Veja a fonte. Veja. A própria mestre. Não basta aí com tal. Pá pá pá. Temos que... Cadê a mão e os pés? Sim senhor. E você? Vai que levar a pessoa responsável até a justiça. Essa poderia ser a ocasião perfeita para criar um motinho. Dizer que a mulher o apoia. Dirige a feiticeira da fonte e pergunte ali. O que quiser dizer com a outra pessoa cuja vida deve terminar. Vamos. Vamos ver aqui o diálogo. Ó. Aqui está um diálogo que já passou aqui ó. Está vendo? Para você ter um... Quando dá uma conferida né. Caso você perdeu o diálogo ó. Entendeu? Quando vai empurrando aqui ó. Você fica aqui sua viagem. Chega ao fim. Mas você fica por aqui. É um grande. Ó. Fim. Você é uma feiticeira. Eu sou um mago. Com a cara lá. E tirou sem mais. Ela tirou cara. Sorri com uma satisfação perversa. Precisamente. Luta? Que eu não posso lutar com essa mulher não velho. Nossa. Ela vai matar na primeira. Está vendo? Não tem como não. Hehehe. Não tem como derrotá-la aqui. Ué. O que aconteceu? Mantenha as pautes para destacar objetos que podem ser removidos. Cara. O que aconteceu aqui rapaz? É muita coisa para pegar aqui ó. Está vazio. Minha espada. Estou pesado? Não posso carregar mais nada não? Posso não. Ah. Posso sentar aqui? Acho que eu posso até sentar ó. Posso. Muita interação. Amo interação. Gente. Está aí. Só um trechinho do jogo tá. Definite. 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 Sim. Sun. Sim. 2. Definite Edition. Está aí. Ele não vem em português. Você tem que abaixar a tradução em português. É bem complicado. Eu vou ver se eu deixo essa tradução aqui. O link dessa tradução em português no vídeo. É bem complicado um RPG para quem não manja de inglês. Ou qualquer outra língua que não seja só o português. É. Fica bem difícil. Apesar que eu já mostrei como é que faz. Tem alguns jogos aí que não tem tradução português para baixar. Não tem esse tipo de mod para baixar. E. Mas dá para jogar. Já mostrei como é que faz. É só usar o Google Tradutor no app no celular. Então espero que tenham gostado. Se quiserem mais desse jogo só numa live né. Só pedir eu faço uma live desse jogo aqui futuramente. Então espero que tenham gostado. Fique com Deus e fui. Fique com Deus e fui. Fique com Deus e fui. Obrigado.